Nesta segunda-feira, por volta de 17h20min, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que um homem estaria carregando entorpecentes em um veículo e iria esconder em uma plantação de bananas no bairro São Luís, em Pato Branco. Equipes da Rotan e Rotan Canil realizaram buscas na rua Abel Bortot, em um terreno baldio, com várias bananeiras. Os cães de faro localizaram um saco de lixo preto com sete tabletes de maconha envoltos em fitas durex amarela e verde, que após pesados, totalizaram quatro quilos de maconha. A droga foi apreendida e entregue na quinta SDP. Ninguém foi localizado no terreno.